Quem tá feliz com Jesus, dá um gole a Deus. Glória a Deus! Quem tá alegre, dá uma aleluia. Aleluia! Eu quero, em rápidas palavras, que ela é me servida pela vida dela, porque o nosso antigo emocionado, porque eu acompanhei, eu acompanho há muitos anos, né? Eu até de manhinha, porque ela é uma pessoa maravilhosa, justamente com o Vodvê, esse moço, essa cara de brava, tem um coração bom, agora. Cara de brava. Amém! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Eu sou muito feliz por participar desse CD, dos becks, e a gente tem, mas quem que é a tua parte de mulher aí? Não foi eu mesmo que bateu. Fiz os agudos também. A gente faz os agudos, grava, faz tudo. A gente só não tem dinheiro, mas voz ali, a gente dá um rei pra cantar, né? É, bastou. Igual passou o teto, mas nem se fala bom, bicho, um teto desse. Louvado seja o nome de Jesus de Nazareth. É da glória! Glória a Deus! Eu só quero dar um recado, irmãos, que em enlouçamento ele bonifica também, viu, irmão? Às vezes teremos só que não ter nominado a culta de avivamento ou da glória, irmão. Nós temos a liberdade. Para o seu nome, Lebeck, por favor? Convide Jesus para ele fazer orar na sua casa. É só isso. Ele entra e traz a solução da sua vida. Ele entra e traz a cura da tua vida. Ele traz a solução para a tua família. Louvado seja o nome de Jesus de Deus maravilhoso. Amém! Glória a Deus! 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 Vou me levantar Abrir a minha porta Esperar o meu amado chegar E quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Sou desesperado Por sua presença Em minha vida Em minha casa Vou me levantar Em minha casa Vencerá comigo Sua presença sempre foi De me levantar E me levantar É só de ir embora Se quiser forçar Se quiser forçar Minha casa Minha casa Minha casa vai embora Vai! Levanta a mão e dê o que mais Pra Jesus aí Provado seja o nome Que esse Deus maravilhoso Caramba! Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Aleluia Por sua presença Em minha vida Em minha casa Em minha casa Vencerá comigo Sua presença sempre foi Sempre foi Eu pra ver Fique a vontade Sua presença sempre foi Se quer forçar Se quer forçar Se quer forçar Minha casa É seu lugar Se quer forçar Se quer forçar Meu Deus Se quiser ousar Minha casa Nessa lugar Se quiser ousar Minha casa Minha casa